Eu não vi que tinha acertado alguma coisa. Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Klaus Kausen, um antigo agente do FBI. E desse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28. Eliminar a oração nas escolas alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40. Desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17. Assumir o controle das escolas, usando-as como meio de transmissão do socialismo. Facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24. Eliminar todas as leis que são contrárias ao que é o biceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25. Quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26. Apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21. Infiltrar-se na imprensa. Assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Meta número 27. Infiltrar-se nas igrejas e substituir o controle dos postos-chave do rádio.